Todos nós já ouvimos em algum momento sobre o modo horrível como alguns alimentos são feitos. Mitos sobre gatos em comida chinesa e fezes de rato no molho de espaguete tem feito as pessoas revirarem o estômago e as impediram de aproveitar sua comida. Já se inscreve no canal, deixa o like, vamos começar! Bebida alcoólica Número 1 para os fãs de futebol é a mais popular bebida alcoólica do mundo, da cerveja. Apreciada há mais de 7 mil anos, seja encontrando amigos para uma noite fora ou assistindo ao grande jogo em casa, é apreciada por milhões. Muitas pessoas pensam na cerveja em termos de lúpulo, cevada, água e fermento, mas não consideram outros aditivos. Então, o que mais pode estar na sua cerveja? Possivelmente uma substância chamada isêndlas. Muitas cervejarias usam isêndlas, que é uma substância gelatinosa feita secando e processando as vestidas natatórias de certos peixes, como parte de um processo chamado floculação. O isêndlas ainda é usado porque pode fazer com que as cervejas pareçam mais claras e brilhantes durante a fabricação. Durante a fermentação, o fermento consome o açúcar na cerveja, criando álcool, dióxido de carbono e algum sedimento. Quando o processo é concluído, alguns cervejeiros colocam isêndlas na cerveja porque ele prende quaisquer partículas de fermento flutuantes em uma espécie de geleia, que então afunda para o fundo do líquido. Embora haja uma possibilidade muito pequena de isêndlas chegar ao seu copo, usar qualquer coisa de origem animal no processo é o suficiente para fazer a maioria dos vegetarianos e veganos evitarem a cerveja. O isêndlas pode fazer a cerveja parecer mais brilhante e clara, mas isso também pode afetar o sabor. Uma cerveja com turbidez nem sempre significa que é um copo ruim, e ao tentar tornar a cerveja mais brilhante, você pode estar removendo várias coisas que ajudam a realçar seu sabor. Cogumelos. Um dos ingredientes de pizza mais populares são os cogumelos. Eles são deliciosos e há muitas maneiras de prepará-los, seja como cogumelos recheados ou como cobertura em um hambúrguer. Eles podem ser usados em muitos pratos, mas como são realmente preparados? Cogumelos enlatados podem conter larvas. Se você já comeu cogumelos enlatados, é provável que também tenha ingerido uma ou duas larvas acidentalmente. A Administração de Alimentos e Medicamentos, GFDA, um dos Estados Unidos permite até 19 larvas e 74 ácaros em cada lata de 100 gramas de cogumelos antes de tomar medidas em nome da segurança alimentar. O pior é que não se limita aos cogumelos. Eles podem ser encontrados em latas de tomates, molho de massa ou pizza e até mesmo em cerejas marasquino. Provavelmente você está ingerindo de uma a duas libras de moscas, larvas e ácaros a cada ano sem saber, diz E.J. Levy, colaborador do New York Times. Se há alguma boa notícia nisso, é que as larvas são completamente comestíveis e seguras. No entanto, se você não quiser correr o risco de consumir criaturas indesejadas em sua comida, sempre pode optar por produtos frescos e ter a certeza de estar comendo uma refeição livre de bichos. Gelatina. Às vezes, quando estamos doentes, uma dieta restrita é recomendada por um médico. Muitas vezes, essa dieta permite gelatina, e um sabor doce ajuda a reduzir alguns dos desejos associados à dieta. Às vezes, gostamos de fazer esmores com marshmallows assados. O sabor combinado com chocolate e biscoitos graham pode ser considerado icônico de certa forma. Mas do que são feitas a gelatina e os marshmallows? Ambos esses alimentos contêm gelatina. A gelatina é um ingrediente feito a partir das peles e ossos de porcos, vacas e peixes. Eles são fervidos e depois secos. O que é feito a partir desse processo é então tratado com uma substância que é fortemente ácida ou básica e depois filtrado para remover o colágeno ou os tecidos conjuntivos. O colágeno é seco e moído, tornando-se gelatina. Contrariamente aos rumores populares, a gelatina não é feita de cascos de animais, mas isso não a torna muito melhor. Existem benefícios para a gelatina, no entanto. A gelatina contém ácido glutâmico, que o corpo pode transformar em glutamina. Essa substância pode ajudar a promover uma mucosa saudável no estômago e auxiliar na digestão. Além disso, em 2014, um estudo indicou que a glicina e um aminoácido na gelatina podem ajudar pessoas com diabetes tipo 2 a controlar a condição. Infelizmente, muitos alimentos à base de gelatina também têm muito açúcar, então não são adequados para diabéticos tipo 2. Molho Worcestershire Aquele molho que ninguém consegue pronunciar, molho Worcestershire. Este molho é comumente usado como ingrediente em marinadas e pode ser pincelado em carnes, peixes ou frango enquanto são grelhados, fritos ou assados. Você pode até mesmo usá-lo para grelhar ou refogar legumes. O molho Worcestershire também pode ser usado como condimento em sanduíches e frutos do mar ou como tempero para saladas. Então, o que há dentro desse famoso molho? Anchovas. Sim, o verdadeiro molho Worcestershire inclui ingredientes como cebolas, melasso e muitos temperos, sendo as anchovas o principal ingrediente. Mas o molho não contém apenas qualquer anchova. Ele contém anchovas que foram fermentadas em vinagre por cerca de 18 meses. Como esse processo foi descoberto é ainda mais repugnante. Léa e Perrins foi a primeira empresa a produzir o molho Worcestershire e começou nos anos 1830. Uma das primeiras tentativas dos químicos Léa e Perrins foi tão horrível que eles a colocaram na adega e a deixaram lá. Meses depois, quando foram despejá-la, eles a experimentaram primeiro. Por que eles fizeram isso, não sabemos, mas o que sabemos é que descobriram que havia amadurecido em algo bastante delicioso. Além do fato de muitas pessoas não gostarem de anchovas, é difícil pensar no fato de que elas ficaram de molho em vinagre por um ano e meio para fazer um molho que eles usam comumente. Talvez na próxima vez eles pensem apenas em adicionar alguns temperos ao bife em vez disso. Coelhinho da Páscoa Você já comeria goma laca? Se você não sabe o que é, é a mesma substância que tem sido usada para adicionar um acabamento transparente a móveis de madeira, junto com a fixação de joias e reparação de cerâmica quebrada. A goma laca vem do inseto preto fêmea, o besouro de laca. Ele suga a seiva de árvores e depois secreta uma resina que é colhida de onde é depositada nas árvores. É processada, dissolvida em etanol e depois pulverizada no que precisar dela. Um dos alimentos que precisa disso são os feijõezinhos de gelatina. Revestir feijõezinhos de gelatina com goma laca mantém o interior deles macio e o exterior brilhante, firme e mais resistente à fusão. Frequentemente conhecida como o verniz de confeiteiro, também é usada em outros doces, como Voppers, Milk Dudes, Raisinets, Junior Mints, Mikaniques e alguns chocolates Godiva, grãos de café e frutas frescas, como laranjas e abacates, ocasionalmente são revestidos com ela por razões semelhantes. São necessários cerca de 150 mil insetos para secretar resina suficiente para produzir apenas uma libra de goma laca. E se há algum consolo é que a resina do inseto laca não é fezes. As pessoas confundiram a palavra secreção com a palavra excreção porque são parecidas, levando à ideia errônea de que a goma laca é feita de cocô de inseto.